Pessoal, estão fazendo obra de recapeamento aqui também, BR-116, Minas Gerais Águas Vermelhas, depois do Poço Paizão Estão fazendo aí, obra de recapeamento Lá pra trás eles fizeram, pessoal, onde eu mostrei o outro vídeo Só que quando eu lembrei, eu já tinha, eu tava passando ela E na próxima vez que nós voltamos, filma pra mostrar onde eles fizeram lá atrás Aí estão fazendo aqui, obra de recapeamento BR-116, tá ficando muito bom, pessoal Tá ficando top, top Agora vamos ver quanto tempo dura, né? A obra em si tá maravilhosa Ó, vamos ver 14 de setembro de 2023, pessoal 14 de setembro de 2023, agora vamos ver quanto tempo dura esse daí Tá ficando top, tá ficando top Lá pra trás eles fizeram também, vai ter um vídeo aí do Tico subir Tá batendo o Seed Park também E aí eles fizeram o recapeamento lá Até que eu subi pra cima, descarreguei, carreguei pra voltar e já finalizaram lá Ficou bom, pessoal E aí eles passam nessas estradas Devido às buraqueiras, a falta de investimento E é dinheiro nós, pessoal, dinheiro tem De todos nós Pagadores de imposto É igual o outro vídeo aí Da BR-116 ali em Tucano Depois de Feira de Santana Aquela região lá Teofilândia Tucano Pra vocês verem a situação que tá, ué Como que a gente não vai criticar A pessoa que tá Que tá em casa Que o seu carrinho vai trabalhar de tarde em volta Essas coisas Ver as coisas de uma maneira diferente Do que a gente que tá na estrada É igual eu já falei em outro vídeo 90% eu acho que da nossa vida Pelo menos 85% da nossa vida Nós passamos dentro do caminhão na estrada Você imagina o que nós não passamos nessas estradas Falta de investimento Aí você juntar as outras coisas, né Perseguição Fiscalização Tudo em cima de motorista Os imprudentes também Os irresponsáveis Essa parte aqui Se fizeram serviço de tampa buraco Ficou mais alto que o asfalto Ficou uma Ficou horrível, pessoal Mas Tá melhor que o buraco? Tá Mas mesmo assim Aí, ó Aqui já fizeram Ficou top, ó Ficou retinho tudo, ó Mas tem uns lugares Que fizeram ou tampa buraco Ficou uma porcaria Aí cachoeira do Pajeú ali Agora aqui Águas Vermelhas Cachoeira do Pajeú Limita de piso de município BR-116 14 do 7 de 2023 Agora 7 horas e 15 minutos Então, pessoal Só nós sabemos que nós passamos nessas estradas Só Jesus A gente vê cada coisa Cada imprudência Ultrapassagem na curva Faixa contínua Top de morro Leva tantos anos Pra chegar a ser um motorista profissional E depois faz umas merda dessas Não tem paciência De andar 5, 2 minutos 1, 3, 10 Atrás de um veículo mais pesado Mais lento Menos potência Tem tudo isso Põe a vida Destrói a vida deles E a vida das pessoas Lamentável, pessoal Lamentável Então só nós sabemos Que nós passamos nessas estradas Agora imagine a noite Você andar em umas estradas Dessas que eu tô falando Tá os vídeos aí A gente fala e mostra Tá os vídeos Não é que eu tô falando De boca pra fora Aí tá vendo Aqui fizeram o recapeamento Nesse pedacinho aqui Ficou top Ficou nivelado Com a altura do asfalto Olha lá Do lado esquerdo Lá também Foi feito tampa buraco Ficou recapiamento Depois que O tampa buraco Tem lugar que não resolve mais não Não, pessoal Não adianta ficar teimando Enxugando gelo Aí o dia que eu voltar Eu faço o outro vídeo Mostrando pra vocês Onde eles fez o recapeamento Ficou bom Aquela e o outro ali Pelo que dá pra ver ali Vai ficar bom, pessoal Vai ficar top Até que eu olhar Até que tem uma espessura De massa asfáltica Até boa a espessura Então vamos torcer Que Que fica top Fica bom, pessoal E quem se lasca É nóis mesmo Camãozinho da Hyundai Está aí E aí a direita Aí na frente BR251 Pessoal Mas nós vamos descer Reto Além Paraíba Tem uma descidinha brava Pessoal Ela engana Muito bobo, viu Porque o dia que você Vem lá pra cá, pessoal Você aproveita E você desce Naquele embalo Chegar ali embaixo Tem uma curvinha brava E aí E aí E aí E aí Amém. Tá vendo lá, pessoal? Aí quando você se apruma lá, a curvinha engana bem, viu? E tem gente que ultrapassa aqui, pessoal. Eu já vi isso várias vezes, hein? Olha o 608 aí, ele põe a pressão em cima da Scania, hein? Eu já vi gente ultrapassar nessa curva, pessoal. É o que nós falamos. Então, além da... Além da... Da qualidade... Ainda tem a imprudência. Mas é isso aí, galera. Porque a novidade, nós voltamos por aí. Que Deus abençoe a todos. Aqui a BR-116 está diminuindo as novidades daquelas de sempre. Metade da faixa. A não ser que agora eles começarem a mexer, né? Mas é igual o morador comentou de... Acho que é morador de Padre Paraíso, da região lá. Já tinha três anos que estava meia pista. Então já dá pra vocês terem uma base, né? No mais... A novidade boa é de Governador Valadares pra baixo. De Governador Valadares pra baixo, eles fizeram... Estão fazendo recapeamento. Estão fazendo recapeamento, tudinho. Está ficando top a BR. Construir as bases de apoio da concessionária. Provavelmente, né? Então, aquelas... Aquelas obras mais... Os canteiros mais largos vai ser o hospedagem. E de Governador Valadares pra cima, a novidade é a mesma. Remendo, tampa buraco. Às vezes alguns buracos que você encontra. Meia faixa de rolamento. E é isso daí, galera. Está vendo? Tem as marchas escuras aí, que eles fizeram o serviço de tampa buraco. Aí, ó. Está vendo aí? Foi feita. As curvinhas que enganam a gente, pessoal. Tem que ficar ligeiro. Perigo numa curva dessa, pessoal, é o trânsito estar parado. Aí você... Você pensado, você não consegue parar, não. Você chega numa curva dessa, de repente, o trânsito... Parou na frente ou quebrou um veículo na faixa de rolamento, pessoal. Você não tem visão nenhuma. Você não tem visão. E aí, ou você bate na traseira, enfia pro meio do mato, mas você não consegue parar. Você vai até parar, mas você vai levar aí 80, 100 metros pra parar. Por isso que nessas curvas eu vou já meio na cautela. Se você está leve, é uma coisa mais pesada. Com 25 mil quilos de carga, pessoal, você tem que tomar muito cuidado nessas curvas. Porque você não tem visão. Você só vai ter visão quando você fizer a curva. E aí você faz a curva, o trânsito está parado. Quebrou um veículo. Porque às vezes, de repente, está indo. Aí, de repente, chega na curva ali, o trânsito para. Então, você tem que tomar muito cuidado, pessoal, com essas curvas. Sempre mantendo a base de uma velocidade que você consegue parar. Que você consegue segurar. Porque parar, você vai até conseguir, mas você vai andar um bom tanto. Então, você mantendo uma velocidade mais básica, você ainda consegue, às vezes, evitar um estrago maior ou consegue segurar. Olha o costela, pessoal. Novinho, hein? Então, não deu para ver qual é a pressão. Tem o seu 25, 460, que está tendo muito cavalo trocado. Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe a todos. Ótima semana. Se Deus quiser, segunda-feira, nós descarrega. Então, vou compartilhar o vídeo no meio de semana. Segunda, entre segunda, terça. Vamos ver como é que está a programação de carga para subir para cá. Para carregar. Então, vai ser no meio de semana. Então, como vai ser no meio de semana, nós deseja. Ótima semana. Abençoada para todos. Aquele dia, eu compartilhei os vários vídeos no mesmo dia, na correria, pessoal. Porque eu ia carregar na quinta e ia sair no sábado. Para ir para o Recife. Carregar na quinta. Para ir no sábado. Para o Recife. Aí, na terça, eu fui para a casa da minha mãe. Então, eu falei, eu fui na quarta de manhã. Eu falei, eu fico o quarto inteiro com ela. Posso na casa dela, almoço. Aí, de tarde, eu venho embora na quarta-feira. Quer dizer, na quinta-feira. Eu fui na quarta. Aí, eu falei, posso na quinta. Na quinta-feira, eu almoço lá e de tarde, eu venho embora na quinta. Eu falei, quando for sexta-feira, eu faço todas as coisas que eu tenho que resolver. Deixo tudo no jeito, arrumado, certinho. As coisas no caminhão. Deixo tudo organizado. Quando for no sábado de manhã, eu vou viajar. De repente, o patrão me manda mensagem. Ó, Marcio, pediu para adiantar a carga lá. Pediram para você sair na sexta. Falei, ó, maravilha. Vamos embora. Não tem problema, não. Aí, eu fiz o quê? Aí, quando foi na quinta de manhã, eu falei, Pô, se é que eu me saí sexta, eu tenho que resolver minhas coisas na quinta. Quando foi quinta-feira de manhã, às seis horas da manhã, eu saí da casa da minha mãe. Oito horas da manhã, eu estava em casa. Muito perto. Vinte para as oito, mais ou menos. Passei no mercado. No mercado, eu passei na casa de ração. Da casa de ração, eu fui na farmácia de manipulação. Vem um remédio para minha mãe lá, para fazer. Com o ouvido. Resumindo, pessoal. Ajeitei minhas traias, ajeitei as coisas que deixei resolvido. Aí, lá veio o barraco. Dei banho nas cachorrinhas, na Mel e na Melissa. Deixei tudo arrumado. Fiz almoço, almocei. Uma e pouco, duas horas. Mais tarde, aí, quando é umas três e pouco, o patrão, três e meia, mais ou menos, mandou mensagem para mim. O pessoal pediu para você sair hoje. Dá para sair hoje? Então, vai precisar adiantar a carga lá. Falei, caramba. Falei, vai fazer o quê? Vamos embora. Tem outro jeito, mas ainda bem que eu já tinha conseguido resolver as coisas. Aí, peguei e fui embora. Subi para o pátio. Aí, lógico, acabei de ajeitar as coisas, que eu tinha mistura na geladeira, que estava na geladeira. Tinha arroz que eu tinha feito, já feito, deixado para jantar, que à noite eu só esquentava e fazia mistura. Porque, para mim, eu ia sair na cesta. Aí, eu peguei e saí na... Fui dar uma... Tomei banho, dei uma volta com as cachorrinhas, Camel e a Melissa. Aí, ajeitei as traias, a raçãozinha delas, a água, tudo. Deixei tudo no jeito. Subi para o pátio umas quatro e meia, vinte para cinco. Saí do pátio umas cinco e meia. Põe as coisas no caminhão e tal, e blá, blá, blá. Resumindo, saí de lá, era umas cinco e meia já. Quase seis horas. Aí, andei até Varginha. Enfim, foi corrido. Então, aí, eu aproveitei o Wi-Fi. Quando eu vi a mensagem dele, eu falei, até agora, tem que compartilhar esses vídeos. Tem que compartilhar esses vídeos que eu fiz. Tudo agora. Foi por isso que eu compartilhei todos os vídeos. E aí, fiz aquele vídeo curtinho. Falando do... Por que que eu estava compartilhando aqueles vídeos curtinhos, pessoal. Mas, esteve bom, graças a Deus. E deu tudo certo. Descarregamos, carregamos. Estamos voltando embora. Se eu sair segunda-feira, eu descarrego. Segunda-feira, eu estar em casa. Mas, é isso aí, galera. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos aí. Qualquer novidade, nós voltamos por aí. Que Deus abençoe a todos aí.